O primeiro cafezinho sendo coado para nossos amparadores, Pai Tomé, Vovó Catarina, Dionísio Júnior. O primeiro cafezinho para nossos amados amparadores, salve a força. O primeiro pãozinho para os nossos amados amparadores, o cigarrinho, a pinquinha, o cafezinho. Mas eles comem? Não. Eles usufruem do gesto de amor. Do gesto de amor. Isto é muito importante. Isto é fundamental. Estamos interligados pela energia espiritual. E o gesto de amor é que chega até os nossos amparadores. E assim, agradecemos aos nossos amparadores, Pai Tomé, Vovó Catarina, Dionísio Júnior e todos os demais. Cigano Floresberto, o negociador. Cigana Malvina, o matriarca Jurema. Cigano Floresberto, o negociador. Bons negócios para todos vocês. Mestra Nada, Grande Fraternidade Branca. Muito amor. Agradecemos ao Cacique Herueira da Amazônia, muita saúde. Ao Neguinho do Pastor, pastoreando boas energias. A criança Petinha, brincando e trazendo alegria. Enfim, a todos os nossos amparadores, muito obrigada. Muito obrigada. Reverências e gratidão neste dia memorável que se inicia. Salve as forças dos nossos amparadores, dos nossos anjos guardiões. Salve. Amém. Amém.